De casa, tô aqui mais uma vez fazendo uma receita pra vocês aí, o Emanjá. Então, a gente vai gastar pro Emanjá, eu vou agora dar a receita do Emanjá. Facinho de fazer, muito gostoso. É uma colher de amido de milho. Pode botar uma colher e meia. Uma colher e meia de amido de milho, com um litro de leite. Aí você vai mexer esses ingredientes. Vai mexer. E aí, você tem que deixar ele na textura? Como que é? Ele tem que ficar na textura firme. Antes que ele não ficar firme, você não tira do fogo. Esse Emanjá é um Emanjá muito fácil de fazer pra cortar. A gente agora vai colocar uma garrafinha de leite de coco. Uma garrafinha de leite de coco. E um pacotinho de coco ralado. Um pacotinho de coco ralado. É pra dar o bocinho e o Emanjá, né? Que é de coco. Um pacotinho de coco ralado. Isso. Vai mexer bem nessa mistura. Mexer bem pra não empolotar. Você vai mexer na mistura do Emanjá. Então, gente, eu continuo mexendo aqui o meu Emanjá de coco. Ainda tá numa consistência rala. Pra ver, depois eu boto mais uma cobertinha de maricina. Vou esperar um pouquinho. Vou esperar um pouquinho. E eu já volto já com vocês aí de casa, tá? Olá, galera. Tô aqui de volta. Pelejando com o Emanjá pra ele dar conta. Já tá ficando firme. Uma textura firme. Eu não é obrigado a colocar, não. Mas eu vou colocar uma garrafinha de leite condensado. Que tá me sobrando aqui em casa. Creme de leite. Creme de leite. Tá? Desculpa. Creme de leite. Não é preciso, não. Esse Emanjá não é preciso, não. Mas eu vou colocar o que eu quero. Colocar pra dar uma firmeza maior. Mas eu não é preciso. Eu continuo mexendo. Aí já tá ficando hemogêneo. Ficando grosso. E gostoso. E gostoso. E o Emanjá chega nessa consistência firme aqui. Já tá ficando bom. Já tá quase bom pra ir pra forma. Falta poucos minutos pra ir pra forma. E já tá com uma consistência boa. Daqui a pouquinho vai pra forma. Agora a forma pra fazer o caramelo, né? Você gasta aí açúcar. Você põe a cobre, sua forma de açúcar. E leva ao forno. Leva ao forno. E deixa que ela vai derretendo o caramelo aqui. Vai virando o caramelo. Aí é só deixar e aguardar e esperar. Daqui a pouco eu volto pra mostrar. A forma já. A forma já com caramelo. Volta, volta. Aí você fez o que aí? Caramelo. Você colocou o que? Açúcar. E deixei ela dissolver. Agora eu tô colocando um pouco de água pra não agarrar. Dá aquela calda bem bonita, bem gostosa do emanjar. E aí vocês continuam aí. Depois eu vou espejar o emanjar. Está pronto o emanjar aqui. Já indo pro forno. Pro geladeira, desculpa. Indo pra geladeira já. Depois eu vou mostrar pra vocês o resultado. Como ficou meu emanjar. Aí se você tiver o freeze, você pode colocar por duas horas no freeze. E seis horas na geladeira. Mantendo seis horas na geladeira. Tá bom? E aqui é a que sobrou do emanjar. A rapinha dele, gostosa. Vou rapar. E tenha uma boa tarde. Daqui a pouco a gente volta.